Vamos, vamos! Para, olha, olha! Felipe Coutinho Alain Prost fez o quarto gol? Vamos fazer o seguinte... Júlio César Alguém corre o Julien? Está aí Hans-Halto Krentzen Morcão! Calma! Vai! Na frente! Alô! Vai, pode ir na frente, que assim? Caralho! Viu o jogo, viu? Estou rindo? Percebido! O Alexandre joga no Andreas Bram, da Alemanha, que jogou no bairro de Munique e na Inter de Milão, nos anos 80 e 90. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, o André. O jogo continua. Boa! Boa! Vai Toninho Cerezo, Cerezo na bola! Bergkamp não conseguiu passar, vai dizer, conseguiu o escanteio, o corner. Vamos lá! Falta em cima do Arsene Wenger. Dois e cinquenta, está acabando o jogo. Vamos lá! Boa PQT! Boa PQT! Boa PQT! Boa PQT! Boa PQT! Boa PQT! Caiu o Alfredo! Calma! Aí está marcado! Está tudo bem gente, vamos lá! Boa PQT! Já deu um cansaço aqui. Eu estou em pé doendo... Vamos lá! Um dos filhos! Um dois! Um dois Julio! Um dois Julio! Um dos Julio! Tira com PQT! Isso! PQT! Vamos, Fico! Vamos, Fico! Vamos, vamos, vamos! Olha o Filipe Coutinho Zop! De novo! Tava o que ele caído? Tava o Arsane Wenger caído ali. O Arsane Wenger se matou ali, porque senão os ovos estariam em perigo. Vim da bola, Léo! Vim da bola, Léo! Vim da bola, Léo! Não deu tempo pra ter isso aí. Vira! Isso! Dá no Marçal direito! Vai, Amorim! Calma! Vai na direita, vai na direita! Vamos, Jair! Boa, Fico! Um, dois! Perna direita! Boa, Fico! Boa, Fico! Vamos lá! Vamos lá! Boa, Julinho! Vamos lá. Tô terminando, tô terminando. 21 e 13. Tá terminando o jogo. O Oscar entrou no lugar do... Olha, o Oscar entrou no lugar do Carpegiani que entrou no lugar do Júlio César. Era isso. O Júlio César saiu e entrou Carpegiani de volta. Carpegiani que jogou muito tempo no Inter e no Flamengo. Cria do Internacional e fez história no Flamengo. Um dos maiores do Flamengo. Faz parte de uma geração vitoriosa do clube de regato Flamengo. Em 1981. Tô jogando até o 80 e demorou como treinador em 81. Vai, batemos o gol! Sela Sampaio! Pega o gol do Zorp! O jogo continua. Esquanto aí foi cobrado. O Arcelio Werner cabeceou. Marcou o Antônio na direita. Tem Hans Harald Frentzen sozinho. Sai do chão, sai do chão! Vai, Hans Harald Frentzen! Gol! Hans Harald Frentzen! É do Hanover! Leonardo tocou por último dela. Bateu no Leonardo, caprichou e morreu lá dentro. Hans Harald Frentzen é o nome dele. A imagem de Leonardo tocou por aí voltando. E do gol e guardou lá dentro. 23 minutos. Garoa! No Rio de Janeiro. E o nosso gavião vai de guerra. Tá cansado aqui. Nosso gavião fantástico aqui. Segue em frente. Me pediu pra parar, parou. Como diria o Milton Gonçalves. Porra, tem todo triste! O que que eu faço no 27? Tem razão! Pelo meu! É, Toninho! Toninho Cerezo com a número 10. Toninho Cerezo com a número 10 na Sampdoria. Né? Foi campeão italiano com a número 10. Aliás, depois dele... Depois dele do Lombardo na Sampdoria. Lombardo e Cerezo. Jogaram juntos na Sampdoria em... Putz. 91 pra 92. Em 92 o Cerezo ainda jogou na Sampdoria. E veio pro São Paulo no finalzinho de 92. Foi de outubro de 92. Acabou o contrato com a Sampdoria. Vem contratado pra jogar no São Paulo. Vai Toninho Cerezo. Falta do Felipe Coutinho no Toninho Cerezo. Vai! Antônio Carlos Cerezo. Hans-Harald Frentzen. Pra cima do Carpegiani e do Leonardo. Carpegiani! Tem o Oscar na lateral direita. Oscar! Jogou no Carpegiani. Tem Sampaio e do São Travante. Tá tudo bem, Sampaio. Sampaio e Felipe Coutinho jogaram muito bem. Andreas Brame saiu. Não. Não. Saiu o Leonardo. Não. Nem Leonardo, nem Brame. Os dois estão em campo. Desculpa a nossa falha. Ninguém saiu. O último saiu é o Julio César. Que é indo pra entrada do Carpegiani. Estamos nos acréscimos. Agora é na conta do juiz. Dennis Bergkamp. Ídolo da Holanda e do Arsenal. Tourinho Cerezo. Contra o Carpegiani. Falta do Carpegiani no Cerezo. Vamos com o break e voltamos em seguida.